O Balanço Geral está de volta agora para aquele momento, nosso paredão da informação hoje com eles, Isabela Correia, Micael Melo, prontos para trazer muita informação para a gente. Vamos começar conversando aqui com a Isabela Correia, ela está bem atrás, ela tem uma obra, vai explicar para a gente o que está acontecendo aí, porque iniciaram hoje trabalho de iluminação. É uma das vias mais importantes, Joinville, né Isabela? Então, qual é a rua, qual previsão para esses trabalhos terminarem, até para os motoristas ficarem atentos? Pois é, Sabrina, é sim, nós estamos bem em frente ao Tocardéfil, que passa por esse processo de duplicação já há alguns meses e a previsão de conclusão por aqui é somente no próximo ano, lá para o primeiro semestre, quase no segundo semestre, ou seja, metade do ano. E a gente consegue acompanhar como que está esse processo de duplicação, muita poeira nesse momento por aqui, porque todo esse processo aqui, toda essa parte do Tocardéfil, que passa por essa obra de duplicação, está recebendo tubulação nova também, uma nova camada de asfalto que ainda vai ser feita por aqui. Então, é claro, a obra sempre causa transtorno e vocês conseguem acompanhar como que está nesse momento. E agora, nessa nova etapa, é o processo de instalar justamente a rede elétrica de iluminação aqui da região. A gente consegue ver que começou nessa segunda-feira, essa é bem na esquina Carruaraçá. Vai ser feita de rua em rua justamente para não tentar, para tentar não causar tanto transtorno aos motoristas que passam por essa região. Então, esse trabalho começou hoje, pela manhã, e aí ao longo da semana, a cada dia, ele vai pulando de rua em rua, né? Depois vai para a rua Curupá e assim até finalizar todo esse processo onde há essa duplicação da Autocardéfil, que vai até lá no poço, um outro poço que tem na esquina, né? Já perto de um supermercado. A obra de duplicação da Autocardéfil, como eu disse lá no início, começou já há alguns meses por aqui. A ideia justamente é dar mais mobilidade, fluidez ao trânsito, já que estamos falando de uma das ruas mais importantes de Joinville, que fica aqui no bairro Atiradores. Esses carros que vocês veem agora na imagem estão indo em direção à saída de Joinville, né? Já tentando acessar a BR-101. Então, por isso que é uma via muito importante e passa por esse processo aí de ampliação para justamente receber uma movimentação ainda maior de veículos que deve ser feita já a partir do próximo ano. Essa questão da iluminação aqui, da rede elétrica que é instalada nesse momento, começou hoje e a previsão de conclusão é que seja feita lá no dia 7 de janeiro. E por que foi feito nesse período? A gente sabe, né? Agora, pós-natal, Réveillon, maior parte das pessoas segue para a praia, para fugir desse calorão, não é mesmo? Então, o fluxo de carros já vai caindo um pouco mais, a criançada está de férias e por esse motivo foi escolhido esse período. Porque, é claro, causa um transtorno pequeno ao trânsito, a gente consegue ver que a rua ali está interditada de forma parcial, apenas os moradores da rua conseguem, então, transitar por ali, né? Fazer de uma forma alternada. Para os motoristas que não são daqui, que são apenas trafegando, aí precisam seguir reto e se quiser virar, aí numa próxima rua. Então, por esse motivo, foi escolhido esse período de férias. Mas, previsão de conclusão, então, já é na próxima semana, dia 7 de janeiro, fica o aviso aos motoristas e a quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A gente sempre fala, né, Sabrina? A obra sempre causa transtorno, mas quando ficar pronto, se dá tudo certo, aí fica bom para os dois lados, né? Eu volto contigo no estúdio. E como? E muito bom, né? Fazer nessa época, como você disse, de recesso aí. Está mais tranquilo em termos de número de carros, de veículos passando, facilita para o trabalho. Oi, Isa, se quiser dar um tchauzinho, o Mikael está bem à tua esquerda, tá? Que nós vamos com ele agora, conversar com o Mikael ao vivo também. Está aí, ó, para poder trazer informações para a gente do nosso Paredão da Informação.